Fala galera do YouTube! Beleza, beleza? Mais um vídeo de GCM. Galera, vamos fazer mais um vídeo aqui hoje trazendo aquele bate-papo do canal, como sempre, não estamos na moto, mas vamos trocar aquela ideia legal. Pessoal, o vídeo de hoje é para falar sobre três motos Big Trail que eu compraria. Eu sei que o último vídeo que eu fiz aí falando sobre as três motos Big Trail que eu não compraria causou um reviravolta aí em alguns estraçadinhos aí de alguns grupos que ficaram nervosinhos porque eu falei que não compraria tal moto. E eu quero lembrar a todos que isso aqui é apenas a minha opinião, entendeu? Beleza? Porque assim, pessoal, assim como roupa ou qualquer outra coisa que a gente compra, comida, etc., moto é a mesma coisa. Moto tem que te agradar. Moto tem que te atender. Eu não compro moto por status. Eu compro moto para suprir a minha necessidade. Então, moto, eu tenho exigências para comprar moto. A moto precisa ter um perfil para me atender. E não é porque a moto X é mais badalada, porque ela é a mais vendida, porque ela é a moto tal que eu vou comprar. Não, a moto tem que me atender. Eu tenho exigências, entendeu? Então, por isso que eu faço os meus vídeos de opiniões aqui. E se você concorda com a minha opinião, tamo junto. E se você não concorda, tamo junto do mesmo jeito. Porque, né, nada mais que educação. A gente aprender a respeitar a opinião alheia. Beleza? Tamo junto. Vamos de vídeo. Mas antes disso, se você não é inscrito, se inscreva no canal. E deixa um joinha lá no final do vídeo, se você gostar. Se não gostar, pode deixar um dislike também. Não tem problema. É um direito seu não gostar do vídeo. Se não gostar de mim também. Só mantenha o respeito aí nos comentários, que a internet agradece. Vamos lá, pessoal. Como muitos já sabem aí, os amigos próximos que estão sempre à minha volta aí, sabem que não tem muito, assim, de surpresa. De quais seriam as três motos Big Trade que eu compraria praticamente de olho fechado. Né? Compreia assim? Tá. Beleza. Não, compraria assim. Todos sabem que sim, né? Pessoal, são três motos Big Trade. Em terceiro lugar, galera, fica ela. Sim, Super Teneré 1200. Ela é uma Max Trail. Eu compraria a Max Trail Super Teneré 1200. Sim, compraria. Compraria. Hoje, talvez, ainda não é a hora. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado pra frente. Quem gosta dos meus vídeos aí, do nosso bate-papo do canal, sabe que tem uma pilha de requisitos aí, nos quais eu analiso pra poder comprar uma moto. Hoje, ela precisa me atender em diversos aspectos. E tudo isso influencia na hora de escolher a moto certa. Então, a Super Teneré 1200, hoje, eu compraria tranquilo. Tranquilo. Eu compraria legal. Só que, pra mim, comprar essa moto, eu teria que fazer algumas mudanças. principalmente no meu, vamos dizer, no meu jogo, no meu esquema de custo-benefício que eu faço hoje. Eu teria que dar uma mudada aí. Eu teria que estar adquirindo uma outra moto aí pra mim fazer aquelas brincadeirinhas de off-road e tal. Que acaba, né, adiando isso um pouco mais pra frente. Vamos ver no que que dá. Então, Teneré 1200 é uma das Big Trade que eu compraria. Assim que eu tiver a condição de fazer o esquema do custo-benefício, que é colocar uma moto ali pra cada necessidade que eu preciso, a Teneré 1200 é sim a Big Trade que eu compraria. Em segundo lugar, galera, ela sim é uma moto também que eu compraria. Inclusive, antes de pegar a Teneré 660, eu analisei, cheguei a analisar ela e não comprei pela questão do custo-benefício, que eu não tinha condição na época de pegar uma moto assim. Às vezes até tinha, mas ia ficar muito caro, entendeu? E pra mim não é só comprar, tem que manter, que é a Tiger 800, hoje Tiger 900. Tiger 800 barra Tiger 900. Eu compraria tranquilo, tranquilo. Ainda não pelo mesmo quesito da Teneré 660, da Super Teneré 1200. Por que eu não compraria? Porque eu precisaria adaptar as minhas outras necessidades de hoje que eu preciso de uma moto pra outro estilo, no qual eu não iria fazer com a Tiger 900, 800 barra 900. Eu não iria fazer o mesmo que eu faço com a Teneré 660. E acho que é isso. E em primeiro lugar aí, ela, né? Com certeza isso aí sempre ficou claro, sempre deixei isso muito claro pra qualquer um. Sempre gostei da moto. Inclusive, meu amigo aí, parceiro de passeios aí, Marcelo Honrari do canal, ele é youtuber também, ele tem uma, que é a Honda Africa Twin. Eu compraria também. Em primeiro lugar, é ela. Assim, hoje no Brasil, se eu fosse sair da Teneré 660, amanhã a Africa Twin seria a primeira opção. Aí, analisando, por que a Africa Twin seria a primeira opção? Porque, além de eu gostar muito da Teneré 1200, além de eu gostar muito da Tiger 800 barra 900, a Africa Twin é o que fica mais próximo da simplicidade da Teneré 1200, que robustez, junto com aquela pegada que permite, não muito, mas um pouco mais de aventura. E quando eu falo assim, não quer dizer que você, ah, a moto é ruim pra viajar, a moto não é nada disso. Isso aqui não é desmerecendo, não é criticando, não é analisando e inferiorizando moto nenhuma. Aqui é apenas o como essa moto me atenderia. E é assim que eu faço a análise. Então, a Africa Twin hoje está mais próximo do que eu precisaria. Mas ainda, eu compraria sim, eu compraria a Africa Twin futuramente. Porém, eu teria que ter, agora eu posso falar pra vocês, que isso aplica pra todas que eu já falei, tanto a Teneré 1200 quanto a Tiger 800 barra 900 ou a Africa Twin, pra mim comprar uma moto dessa, eu teria que comprar ou uma Lander 250 ou uma Teneré 250 aí, pra mim continuar com essa pegada de off-road, porque eu não vou pegar uma Africa Twin, uma Tiger 800, 900, ou uma Super Teneré 1200 e vou jogar ela no off-road e fazer o que eu faço hoje com a Teneré 660, que quem assiste os meus vídeos aí, vê que a gente não tem dó de moto. Moto eu uso de verdade. Então, hoje eu quero andar, eu vou tacar dentro d'água, vou tacar na poeira, na buraqueira. Então, eu faço isso mesmo. Moto eu uso ao extremo. Essa é a verdade. Então, essas três motos são excelentes motos e eu cogito sim ter essas motocicletas. porém, na minha situação hoje, elas não me atenderiam. Não me atenderiam porque são excelentes pra asfalto, são excelentes pra viagem e tal, uma estradinha de terra ali, chão batido, vai tranquilo, de boa. Mas no off pesado, eu já não teria coragem de colocar. Não colocaria porque eu me conheço e eu tenho certeza que eu ia acabar quebrando elas. não que eu ia acabar quebrando porque a moto não presta, mas porque eu ia fazer coisas que a moto não foi feita pra isso. Então, essas motos não foram feitas pra trilha. Porque, ultimamente, a gente tem entrado aí, quem assistiu os últimos vídeos do canal, viu que nós entramos em trilhas pesadas. Teneré 660, a gente tá usando ao extremo. Então, assim, não judiando a moto em termos de zoar, mas sim de utilizar. E aí, eu precisaria que essas motos me atendessem nesse quesito. Porém, eu não faria isso. Até mesmo a Tiger 900, apesar de ter um custo de suspensão gigante, eu não jogaria no off-road e faria o que eu faço com a Teneré 660 hoje. Pela questão de custo. A moto não é uma moto cara. São motos caríssimas pra fazer esse tipo de fins. Sei que tem muitas pessoas por aí que fazem isso, que podem fazer isso. Não é o meu caso. Eu sou um mero trabalhador assalariado. Não tenho condição de fazer isso. E não sou besta também, né? Porque eu dou valor ao meu dinheiro. Eu jogo a Teneré 660 porque ela aguenta. Ela pode fazer isso. É uma moto simples. Só tem um motor, um tanque, um banco, um painelzinho simples. Não tem nada de muito complexo ali que impeça ela de fazer um off-road radical como a gente faz. Então, não tem problema nenhum. E essas três que eu citei aí. Super Teneré 1200, Tiger 800, barra 900, ou Africa Twin, eu compraria sim. Mas, porém, eu teria que comprar uma moto 250 aí pra mim continuar as minhas aventuras off-road porque eu não quero parar, né? Enquanto eu tiver força aí, tiver vigor pra pegar uma trilha, fazer um off de vez em quando aí, jogar a moto no barro. Eu quero continuar. Beleza? Então, é isso aí, galera. E vocês? Comenta com a gente aí qual moto você compraria, qual moto nesse exato momento você compraria de olho fechado? Se tem alguma que falta um pouco aí pra te atender, se você gostaria de ter alguma e tem alguma restrição que a moto não te atende. É assim, pessoal. Eu comento, eu falo pra vocês que, assim, a gente tem que aprender a analisar o que atende, o que nos atende. Se a moto te atende, ela tem que te atender. Não tem essa ah, porque a moto tal é mais famosa porque tal moto é... Não. Compre a moto que te atenda. Seja um consumidor exigente. Seja um consumidor. Ah, porque a marca... Dane-se. A marca tem que fazer... Ela tem que fazer moto que atenda a gente. Se não fazer, a gente não compra. Simples assim. Ah, porque todo mundo tá comprando? Dane-se. Compra a moto que te atenda. Beleza? Então, é isso aí. Tamo junto. Um grande abraço a todos. Valeu, valeu. E até o próximo vídeo. Fui.